Giga, trazendo pra você muitas opções na hora de você fazer a sua economia, a hora de você presentear, porque aqui você encontra de tudo. Além de brinquedos pra toda a criançada, você tem artigos de presentes, você ainda tem, olha, deixa eu te explicar uma coisa, dá uma olhada na variedade de artigos pro seu dia a dia, a linha pra sua cozinha, a linha de papelaria pra você dar um up aí no seu escritório, aproveita, a Giga tem mais de 50 mil opções pra que você economize de verdade. Melhor ainda é quando você passa no caixa, você pode pegar o seu cartão de crédito e dividir tudo em até seis vezes. Aproveita, tá em toda a nossa região, a Giga tá lá em Presidente Prudente, na José Fos 429, tem também em Arassatuba, na Anitta Garipaldi, no centro, bem no centro da cidade, e também no centro, duas lojas em São José do Rio Preto, tem lá na Voluntário de São Paulo, em frente aos Correios e também na Bernardino de Campos. Aproveita, Giga, economia, preço bom e variedade pra você economizar daqui. que vem correndo aproveitar e economizar as promoções que a Giga oferece pra você nesse final de ano. Corre!